Então, meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, eu nem vou dizer muito que eu estou aqui por conta da decoração. Mas, pra te contar que você pode fazer a lateral de um bolo linda, maravilhosa, com a sua faca de pão. Cris, eu não tenho faca de pão. Então, compre, minha filha. Você vai usar pra duas, três coisas. Lembra daquele modelinho que eu fiz? Que a gente usou a faca de pão, só que mexendo ela, subindo, descendo, dá aquele efeito. Bom, e nesse agora, se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, tá? E nesse agora, vamos fazer um detalhe, vai ficar lindo, maravilhoso, é incrível. Que vai parecer que você tem uma espátula daquelas, a lista aqui chamando a gente. Pera aí, filha, você tem uma espátula daquelas chique, nossa, perfeita, cara, sabe? Então, mas é só com a faca de pão. Então, é mais um motivo pra você comprar a sua faca de pão, beleza? Então, vamos ao vídeo. Agora que entra a minha faca de pão nova que eu comprei. Então, o detalhe do bolo lá na lateral, que ela me pediu, se eu quisesse colocar outra, uma espátula que eu tenho aqui, iria funcionar do mesmo jeito, tá? Só que eu lembrei que essa faca tem exatamente o mesmo modelinho. Então, a gente vai fazer. O que eu tava preocupado? Como aqui tem que ser retinha, e essa faca, ela tem esse desenho, mas, nesse caso, o meu bolo, ele vai ter um trabalho de bico aqui embaixo, tá? Então, não vai ter problema nenhum se ficar aquela sobrinha ou ficar uma coisa não tão perfeitinha aqui embaixo. Como o bolo tá retinho, vai ser fácil a gente simplesmente parar a faca e girar o bolo. Tá? Eu tô mostrando desse jeito pra vocês verem. Porque, pra mim, ficaria melhor do outro lado. Ó, aqui a gente até pesa a mão um pouquinho e tirei o chantilly. Mas não era pra tirar. Por quê? Porque ele tá retinho, entendeu? Mas como eu fico meio torta assim... Mas mesmo assim, ficou bom, né? Mas acho que eu vou passar aqui de novo. Pera aí. Eu vou passar novamente aqui, ó. Porque aqui não ficou outro trabalho, tá vendo? Também pode ser pouco chantilly, tá? Ó. Prontinho. Olha que lindo que ficou. Nossa, ficou muito fofo, né? Não sei se você consegue ver daí o detalhe que ele ficou. Agora, eu vou agora quinar. A quina vai aparecer, né? A quina vai aparecer. É... Porque vai ter só um detalhe aqui no meio. Então, agora eu vou fazer o quê? Limpando. Num paninho molhado. E isso aqui acaba ajudando, né? Pra você não comer um pedaço de um lado, de outro. Você vai pegar uma linhazinha dessa e vai tentar abaixar um pouquinho pra ficar rente ao bolo. E simplesmente passar pra lá, ó. Vai até o meio. Nesse caso, você vai poder deixar... E outra coisa, não tira no pano. Tira aqui na vasilha, tira e depois no pano. E aí você tem que ficar... Tenta deixar essa pontinha aqui bem lisinha. Porque aqui no meio você vai colocar... No caso desse moldeiro, eu vou colocar um... Um detalhe. Vai ficar bem bonitinho, gente. Eu tô até vendo aqui já. Tá bem certinho. Tá bem lisinho o topo. A quina tá bem perfeitinha. Isso é muito bom, né? Aqui eu vou tentar marcar o meio, só pra mais ou menos. Não vai ser uma rodinha certinha, não. Só pra gente não ultrapassar certos limites, tá? Então você tenta marcar aqui o meio. Opa. Pronto. Aí eu vou colocar a paçoca aqui dentro. E depois eu deixo ela sair só um pouquinho aqui. Tá certo? A foto que a minha cliente mandou... A paçoca não tá tão quebradinha assim, não. Ela tá meia pedaçuda. Então, a gente quer fazer igual a foto que a cliente manda, né? Ou parecido. Nunca fala que você vai fazer igual. Tá? A gente vai tentar acertar aqui dentro. E depois a gente deixa sair propositalmente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.